Galera, é o seguinte, estamos aqui em live, para quem está acompanhando a live aí, ó. E, ó, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui? O que você vai fazer? Cara, comecei nos começos? Falando nos começos? Clica aí. A gente começou a fazer uma live. Não, mas pera aí, primeiro de tudo, a Thaís está de blusa, o Cauê está aqui com blusa macacão, eu estou de blusa, calça, duas blusas, e você está aí, ó, de toalha. Tira essa toalha aí, o que você dizia? Pera, eu já vou te mostrar aqui. Não, eu te mostrei quanto que está a temperatura. É, vamos ver. Aqui, ó. 9 graus. Ó, ó, 11 graus, sensação térmica, 9 graus. Mas o porquê que você está assim? Eu estou com frio, mas eu estou fingindo. Olha lá, está de pleca. Estou tremendo de felicidade, que eu estou tremendo de felicidade. Por quê? O que fizeram para você ficar assim? Tem um cara que se chama Marcos. Pera, eu começo, começo ou já falo de agora? Não, fala de agora. De agora? É. O que você estava falando na live? Nós estamos em live aqui, ao vivo, galera, ao vivo. Até a minha tia eu pulei, né? Ele falou assim, se bater mil likes, ele pulava na piscina. Tomei meu banho, botei minha blouseia de novo e estava ali quietinho assistindo a live. É. E comecei a sarar e pulei de novo, pulei de novo. Falei assim, manda 50, se mandar 50 eu pulo. Aí teve um cara, teve um cara que eu não sei se ele é fã ou se ele é hater. Ele foi lá e mandou 50. E cadê o seu amigo? Ah, ele sumiu. E galera, seguinte, o Henrique falou assim, se o Elton dividiu o dinheiro comigo, eu pulo junto com ele. Eu falei, não seja por isso, eu te dou os 50, você pula com ele e ele vai ter que pular. Ele vai ter que pular. Vai lá do lado dele, vai lá do lado dele. Vai lá do lado dele. Estou muito frio mesmo. Vai mais pra trás aí, vai mais pra trás. Vem pra cá, calma aí. Vai tirar a thumb? A thumb, vai. Tá filmado. Thumb. Pra quem tá perdendo a live? Nessa aí, vou mandar mais 50. Olha, e eu tenho uma coisa... Esse gente pode mandar. Não, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês também. O YouTube só repassa esse dinheiro depois de 90 dias. 90 dias eu vou estar numa marca duro. Vai, vai, pula, 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 vai, pula. Hã? Vamos, Henrique. Tá bom, Henrique, porque ele parece que nasceu comigo. Vamos, vamos. Vai. Aí, galera, ó. Os caras vão pular na piscina uma hora dessa, no frio, mano. Olha lá, de cueca. A minha tá molhada também. De cueca, mano. Vai, pula, pula. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando. Espera, Henrique. Espera, espera. Vai. Vai pra lá. Nessa aqui, nessa aqui. Não, não, não. Olha lá. Eu quero minha mãe. Vai ficar querendo. Olha lá. Calma aí, sai daí, filho. Senão vai espirrar água no C. Olha aí, galera. Tamo em live ao vivo, pra quem não tá acompanhando. E os caras vão pular na piscina, mano. Tem que fazer que nem o Kiko. Vai, amor. Tá quieto mesmo. Ó o cara, o outro correndo. Vai, Henrique, bora. Tá, não tem jeito. Ai, pulou. Pulou. Esse cara é doido mesmo, mano. Pularam. Você é louco, parceiro. Agora tá mais gelada. Tá mais gelada. Tá mais gelada? Ela já vai sair correndo. Tira o barco da transmissão. Não pudeu, Marcos. Olha lá. Eu te amo, Marcos. Que pariu. Você vai se machucar, rapaz. Não, não pula não, lascada. Vai tirar uma bateria. Eu vou pular isso aí. Ó. Você tá louco, parceiro. Os caras é mó doido, mano. Galera, mais de onze horas da noite. Os caras estão pulando na piscina. No frio, lascado, mano. Os caras são doidos. Bora, mano. Tão cheio de louvura. Ô, gente. Vem cá, vem cá. Se mandar mais cinquenta, nós... Aí, ó. Você é doido, parceiro. Vocês que tem cinquenta reais, guarda. Compre embala, chicleta. Você tem filho pequeno? Compre tudo em doce pra ele. Não manda nada. Não manda nada. Essa daqui é a melhor sexta-feira, galera. Quem quer mandar mais cinquão aí? É a melhor sexta-feira. Ó. Vocês vão se secar e a galera vai mandar mais cinquenta pra vocês pular. Então você fica aí quanto tempo? Aí uns trinta minutos aí, por aí. Mas nós só tomamos boi nessa. Vamos tomar nessa também. Então vai, vamos ver. Vem cá, parceiro. Essa tá mais gelada. Ó lá, vai lá, vai lá. Os caras são doidões. Não tá frio não, filho? Tá nada, tá bom. Vai, vai, filho. Vai se secar. Aí, ó. Só se der mais cinquenta. Ó lá. Os caras são dinheiristas, hein, Thaís? Deus doido. Mas o moleque é foda, hein, cara? É foda. Nossa senhora. E o Cauêzinho tá doido pra pular ali, ó. Você tá se molhando tudo aí, rapaz. Sai daí, Cauê. Vai se molhar. E aí, qual que é a sensação? Rapaz, cada vez mais tá ficando melhor a água. Tá ficando melhor até frio. Mas tá bom, tá gostoso. Então vai lá se trocando antes que você passar. Olha aí, o cara tá todo arrepiado. Filhozão. Caraca, mano. Gente, agora os meninos vão entrar mais não. Coitado. Se vocês quiserem doar aí por dó agora. Se vocês quiserem doar aí de dó, os meninos podem doar. Galera, já vai fortalecendo no like aí. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Os caras é doido, mano. Olha lá, mandaram aqui. O Marcos, manda agora pro Thiago pular. Não, pô. Manda até 200 que eu não pular. Olha lá, os caras tão revezando aí. Vai no outro aqui. Ô, Marcos, tá bom, tá bom, né? Oxe, já chega. Já era, filho. Tá bom demais, não tá? Oxe. Rapaz. Tá tomando banho aí, Wellington? Hã? Tá tomando banho? Rapaz, tá frio. Tá frio. Os caras são doidos, mano. Vem, você estou do melhor jeito, hein? Você tá louco, parceiro. Nossa senhora, gente. Galera, o Wellington tá aqui, ó. Sossega. Pelada aqui, ó. De cueca. Ô, galera. O Thiago mandou? Eu não vi aqui ainda. O Thiago mandou? Mandei, mandei. Mandaram mais ainda. E, ó, vamos ver que hora que é aqui, galera. Olha a hora que é, ó. Elânia, 1h26. Ó, mandaram mesmo. Meia-noite e 48. Meia-noite e 48. Vai logo, rapaz. O menino tá aqui. Dá uma mexidinha na bunda aí, vamos ver. Dá uma mexidinha na bunda aí. Eu tô só mandando aqui pra ver se tá certo. Aqui, quer ver o renguinho dele aí, ó. Ah, não, velho. Não, vocês vão acabar matando eu desse jeito. Tá muito bem minha toalha, que não tem mais toalha. Minha toalha tá mais molhada que não sei o quê. Vamos ver só aí, rapaz. Galera, continua a live aqui. Mandaram mais 50 reais. É quase 1h da manhã e o Elton vai pular 1h da manhã na piscina. Deve tá o quê? Uns 6 graus, pi. O Zezinho já sumiu, já. O Zezinho? Vamos ver se o menino vai pular, hein. Ô, minha toalha encharcada. Ai, sério, velho. Depois você dorme abraçadinho com o Henrique. Gente, é a última vez. Aí depois vamos acabar com essa live, gente. Galera, tamo em live aqui, ó. Tamo em live. Mamãe dizia, já vi, nunca vi de tudo. Olha, eu tô saindo fumaça. Rapaz, você vai ficar doente, menino. Meu Deus do céu. É, seus fãs, né? Seus inscritos aí, ó. Você gosta, né? Você gosta dos inscritos, né? Eu tenho certeza que a Alice tá aí falando assim. É, tava afrontando, tava afrontando. Calma aí, sai da perada. Vou pular 3. Pega a minha toalha aí, Henrique. Que toalha? Vamos lá, Henrique. Vai pegar a toalha dele ali, galera. E o Wellington vai pular mais uma vez. Uma hora da manhã na piscina. Uma hora da manhã, Wellington. Eu vou até daqui, filho. Porque eu não quero nem que me enroje. Se você não vai vir pular, eu abaixar o celular assim. Aí não vai valer. Para ninguém ver. Eu tenho que pular de novo. Olha, baladinha. Olha, galera. Tá frio demais. Sai daí, filho. Que vai espirrar a água no C. Na hora que eu olhei, tava 8 graus. Você está tão térmico. Deve estar quanto agora? Agora deve estar uns 6, 5 graus, filho. Deve estar uns 6, né? Nossa, deve estar, mano. Oi, eu estou tremendo, galera. Olha, amostradinha. Amostradinha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Espera aí, Wellington. Espera aí que eu vou para ali. Espera aí. O Wellington se refresca friamente. Olha, chat. Conta comigo aí. Um. Dois. Dois. Três. E... Não sai daí, filho. Uhul. Pulou. O menino pulou. O cara é corajoso demais na conta. Ele pulou. Olha lá, mano. Pulou, pulou, pulou mesmo. O cara é doidão, velho. Oi, Henrique. Segura o celular aqui. Eu vou buscar a toalha. Daí, daí o celular. Chega, chega. Chega. A toalha dele está ali. Oi, Henrique. Segura aqui. Olha lá. Caraca, mano. O cara pulou na piscina mesmo, velho. Vou tomar banho, vou tomar banho. Vai lá, vai lá, vai lá. O frego, mano, o cara pegar. Está tão bem. Caraca, mano. Não ia se enxugar nada não, meu amigo. Está morrendo. O cara é doidão mesmo, hein, velho. O cara é doidão, velho. Cara do céu. Você está louco. Que frio é esse, galera. Que frio é esse, mano. Você está doido. E o cara pulou na piscina. Uma hora da manhã, velho. Uma hora da manhã, praticamente. Henrique. Nessa você não teve coragem, não. Rapaz. Dá não, né? Fala aqui. Não teve jeito. Rapaz, não é. Não há para desafio, não, mas já chega, né, velho. Olha, eu estou até tremendo aqui, ó. Já chega. Segurando o negócio aqui. Ah, já deu, né, velho. E eu, Elton? Oi. Dá um salve aí. Para a galera aí, ó. Que você foi corajoso. Eu quero tomar um banhão quente agora. Até agora você chega, tá? Eu não quero mais dinheiro. Isso é um perigo. Chega, chega. Chega, 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 chega. Gente, mas brigadão, valeu. É isso aí. Galera do céu. Até gravei um vídeo aqui, tá? Pessoal que está na live, gravei até um vídeo aqui, ó. Estou gravando aqui. Se liga, filho, ó. Está em live ao vivo. E aí, Henrique? Não dá, filho. Está muito frio demais, né? Rapaz. Está frio demais, né? Complicado. É. A gente está aqui no quente, aí vai lá, pula dentro da água gelada, vai tomar banho ali no chuveiro quente. Mas, ó, falar para você. O C e o Elton foram corajosos, hein? Rapaz. Vocês estão loucos. Os caras foram corajosos demais. Eu não tenho coragem de jeito nenhum, filho. Eu odeio a água fria. A chave está aqui, ó. Espera aí. Segura aqui, Henrique. O Thaís vai pegar a toalha ali, pô. Está aberto? Olha lá. Já foi pegar a toalha lá. Oi? Ah, não sei. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, mano, dessas aventuras aí. Para você que não acompanhou essa live, mano. Para você que não acompanhou essa live, velho, fica ligado no canal aí que a gente vai começar a fazer umas lives de desafio, assim, ó. Uns negócios bem loucos mesmo, bem da hora. E, cara, foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fortalecer naquele like, mano. Está muito frio mesmo. Vai estar frio demais da conta. E vocês não têm noção. Então, se tivesse como vocês sentir o frio que a gente está sentindo aqui agora, nesse momento, vocês iam ver que o cara foi corajoso demais. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vamos juntos. É nóis. Falou e fui!